Você tem sonhado muito? Você tem tido sonhos perturbadores, pesadelos talvez? Outros deles podem estar tentando se comunicar alguma mensagem para você? Talvez a solução para uma questão que te assola há algum tempo? Gostaria de entender o que pode significar? Essas são algumas indagações que um curso online ao vivo responderá. Na linha, o autor do curso, o professor universitário e terapeuta integrativo, Daryl Champlum. Uma boa tarde, Daryl. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Dia. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer conversar com vocês. Tanto tempo que a gente já se conhece, inclusive. Sim, importante. Daryl, o que representa esse curso? É um curso inédito, né? Sobre interpretações. Qual o objetivo desse curso? A primeira coisa a respeito do curso é que a gente tem percebido que neste momento em que a gente experimenta e vivencia de coisas que a gente nunca viu antes, a gente está preso com os essencialmente, o que a gente tem observado é que as pessoas têm lembrado muito mais dos seus sonhos. E os sonhos têm sido, curiosamente, muito intimidas, ruins, de muitas formas. Mas o mais interessante é como isso tem sido rememorado pelas pessoas. Porque tem sido praticamente todas as noites, para muitas pessoas que conversam comigo, e eu percebi que existia a possibilidade com essa tecnologia que está disponível para a gente hoje, tanta gente está usando para dar aula, dar curso e tudo, que dá para a gente fazer uma coisa sincrônica ao vivo e para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo. Porque realmente a gente vive um momento sui generis, onde a gente parece que está muito mais ativa, e nós estamos muito mais sensíveis ao conhecimento que a mente tem para passar para a gente. Nesse sentido, o atual momento que nós estamos vivenciando, em decorrência da pandemia, obviamente, as pessoas, até para diferenciar o sonho do pesadelo, o que muda? Porque, obviamente, esse atual momento tem afetado, efetivamente, psicologicamente as pessoas. Isso afeta também em relação a na hora de dormir, os sonhos e, obviamente, os pesadelos? Temos duas coisas. O sonho, o pesadelo é um sonho, só que ele é muito mais forte. Ele tem como objetivo te fazer prestar atenção a alguma coisa. Ele tem o objetivo de te mostrar um caminho. Ele diz para você, se você continuar nessa trilha aqui, isso pode acontecer contigo. Ou ele vai buscar algum trauma antigo. De qualquer forma, ele serve para trazer à superfície emoções que estão dentro da gente e que, muitas vezes, a gente ignora. Então, neste momento, por que as pessoas estão tendo tantos conflitos? Acho que é porque a gente está prestando muito mais atenção a gente. A gente está passando muito mais tempo com a gente. Veja, é estranho falar isso. Mas a gente vive 24 horas por dia conosco. A gente nunca passa mais tempo com a pessoa do que com a gente mesmo. E é uma declaração que parece boba, né? Mas o fato é que a gente não presta muita atenção para isso. A gente ignora muito o que está acontecendo com a gente. Então, daí o sonho vem e te cutuca. Ele fala assim, olha, alerta aí. Tem isso vindo para você. Temos uma potencial ameaça vindo aí. E o vírus é isso. É uma ameaça. Só que daí ele traz à superfície também outras coisas que estão encalacradas na gente. E não passa um dia sequer que eu não recebo um relato de uma ou mais pessoas falando justamente sobre o que os sonhos têm sido muito agressivos. Então, esse é um momento interessante que a gente pode alavancar a tecnologia para ajudar as pessoas a se entenderem e trabalhar melhor consigo mesmas. Quem foi fazer o curso, o que vai encontrar aí? Para todo tipo de pessoa, ter uma idade mínima, como é que vai funcionar efetivamente as pessoas que estejam interessadas em participar do curso? De modo geral, eu diria que pessoas adultas teriam um aproveitamento melhor. Adolescente para cima, provavelmente. Mas, fundamentalmente, o que a gente vai buscar entender é como funciona o sono primeiro. Porque a gente precisa entender que a gente precisa de sono de qualidade e de uma quantidade X de horas. A gente sabe quantas horas são necessárias. Uma vez que a gente começa a adestrar o sono melhor, então, daí a gente tem a possibilidade de usar o sono para poder trabalhar as questões internas. Então, uma parte, um módulo disso, são só dois dias de quarentena, um módulo disso, tem a ver com como melhorar a qualidade do sono. Daí a gente vai trabalhar os diferentes aspectos dos sonhos que aparecem. Duas grandes categorias, os sonhos psíquicos, que envolvem solução de problemas, previsão de futuro, entendimento de traumas passados. E daí a gente vai trabalhar também os sonhos espirituais, que são esses que estão trazendo essa carga de informações que a gente precisa prestar muita atenção para ter um equilíbrio, vamos dizer, mais sanidade mental neste momento de muito medo que a gente está vivendo. Perfeito. E como é que faz para as pessoas poderem se inscrever, já que você falou que são dois dias, mais detalhes do curso, basta se inscrever e mandar um contato? Eu tenho um site, é o www.suasaudeintegral.com.br e lá tem um campo para a pessoa poder clicar e fazer a inscrição que vai pelo Simpla, que é um sistema de gerenciamento de inscrições para eventos. E o curso em si é realizado pelo Zoom, que é uma ferramenta que nós temos usado direto, inclusive, para dar aula. E ela é muito útil para ajudar a gente a gerenciar cursos ao vivo, assim como esse. E é a primeira vez que eu ofereço esse curso online, né? E essa ferramenta permitiu que a gente fizesse alguma coisa de qualidade, ao contrário do que em tempos passados, onde um curso desse não seria possível. Então, muito bem. Suasaudeintegral, é isso? .com.br É isso? Isso. Suasaudeintegral. Felipe, pode colocar aí. Suasaude, vai colocar no ar também, para as pessoas que estiverem acompanhando também, ver o site também, suasaudeintegral.com.br, que lá, obviamente, tem todas as informações aí, dessas inscrições, que o curso começa efetivamente nos próximos dias. É isso? No sábado, dia 30. No outro sábado. Então, daí na sequência, no próximo sábado, tem as 14 horas, os dois dias. Último sábado de maio, primeira semana de junho. Tá. Dois sábados seguidos aí. Dois sábados seguidos. O site, tudo certo? Então, tá colocando o site aí também, Dario. A gente agradece a sua participação, sucesso aí também. Tá aí uma boa oportunidade, nesses tempos atuais aí, em tempos de pandemia, que a gente possa efetivamente refletir e traduzir os nossos sonhos. São situações importantes e passam, obviamente, pela qualidade do sono também, que é, obviamente, uma preocupação muito grande, especialmente nos dias atuais. Dario, muito obrigado pela sua participação. Sucesso pra você também. Muito obrigado, querido. Tchau, tchau.